Música Trago na lembrança teu olhar da criança Como quem recorda um pedaço do céu Lembra a tua corda onde o salto era a dança E a tua trança Ah, lembro aquela tarde cinco anos mais tarde Ainda te vejo a sair do liceu Foste no meu beijo fruto do paraíso E o teu suízo Ah, era Tempos doces dos doces da voz Segredos tesouros escondidos dos pais Eram os recados, os beijos novatos Corações crocados deixados e locais Eram tempos breves de breves amores E novas de flores ou dores tropicais Eram juramentos e leves tormentos E novas de flores Trago no meu peito um brinquedo desfeito Tem espuma da polpa quando o barco partiu Um adeus sem jeito, uma festa na roupa E a tua boca Ah, 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 ah Trago a claridade que ilumina a infância Trago uma saudade que parece um navio Trago na distância uma ilha, uma pena E o teu cabelo Ah, ah, ah Era Tempos doces dos doces da voz Segredos tesouros escondidos dos pais Eram os recados, os beijos novatos Corações crocados deixados e locais Eram tempos breves de breves amores E novas de flores ou dores tropicais Eram juramentos e leves tormentos Que não voltam lá Oh, 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 oh Oh, oh, oh Amém.